Estamos de volta com o Balanço Geral e a gente começa esse bloco fazendo um alerta para quem vai dirigir pelo trecho sul da BR-101. Alguns pontos da rodovia estão em obras. A repórter Carol Carvalho, que vem acompanhando isso, vai nos explicar como fica a rodovia para quem passa por ela agora. Tem cuidados necessários? Tem obras em andamento? Por favor, Carol. Ao todo, são nove pontos no trecho sul que passam por melhorias. Segundo a CCR Via Costeira, empresa que administra o trecho enquanto concessionária, os motoristas devem ficar atentos porque nesses pontos pode haver máquinas, mas tem com certeza homens trabalhando. Esses pontos estão espalhados aqui pelo trecho sul da BR-101 e precisam de muita atenção, principalmente em Laguna, Imbituba, Tubarão, Sangão e Santa Rosa do Sul são os trechos onde tem maior concentração de trabalhadores. Eles devem fazer esses serviços de manutenção, conservação, recuperação de pavimento, limpeza, roçada. Aquele serviço do dia a dia deve ser feito por essa equipe até o dia 31. Esses trabalhos são rotineiros, mas foram intensificados nessa semana. Depois do dia 31, então, tem uma pausa, tem uma folga e até para que o fluxo melhore e flua melhor aqui nesse trecho sul. Nos 220 quilômetros de extensão, a CCR espera que durante os quatro dias, o dia 31 até o dia 2 de janeiro, passem por aqui mais de 600 mil veículos, o que, claro, exige bastante cuidado e bastante atenção. Quem tem aquela tag na Praça do Pedágio vai com certeza ter um pouquinho menos aí de lentidão porque se espera também um movimento bastante grande nas quatro praças de pedágio aqui do sul. Obras acontecendo desde segunda-feira até sexta-feira. Fluxo intenso deve ser esperado para este fim de semana, inclusive ao longo do dia. E não somente naqueles horários, tradicionalmente horário de pico, a gente deve ter um fluxo de combustível aí ao longo de todo o dia, segundo a estimativa da CCR. Quem precisar de informação pode entrar em contato com a empresa pelo 0800, pode monitorar o trânsito pelo site e também pelo aplicativo. Em caso de urgência, chamar inclusive a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191. Voltamos ao estúdio.